Eu sou Isabela Amaral, médica patologista clínica, especialista em medicina laboratorial, diretora técnica do Amaral Costa. O Amaral Costa, acompanhando a evolução tecnológica, foi buscar na Alemanha o sistema Atélica Aptil, que é uma estrutura automatizada, composta por uma esteira, onde estão conectados vários equipamentos. Os tubos são depositados no book. Por meio de elevador, são colocados na posição vertical e direcionados ao de keper, onde são destampados e seguem para a magline, que é uma esteira magnética, 10 vezes mais rápida que as convencionais. Esta esteira interliga os equipamentos Atélica Chemistry e Atélica IM, onde são feitos os exames. Os resultados vão para o sistema de informática do laboratório, para serem avaliados e liberados pelos médicos. O sistema Atélica Aptil realiza aproximadamente 70% dos exames do laboratório, que são os exames bioquímicos, imunológicos e hormonais, que auxiliam nos diagnósticos de diabetes, das doenças infecciosas, doenças da tireoide, das hepatites, realizam os exames solicitados durante o pré-natal, marcadores tumorais, marcadores cardíacos, beta-HCG. Enfim, são 144 exames que podemos realizar nesse sistema. As amostras de urgência entram na esteira por uma linha específica, permitindo a entrega de alguns exames em até 54 minutos. Esse sistema permite uma menor quantidade de coleta de sangue do paciente, menor manuseio da amostra, menor tempo na realização dos exames. E esta rapidez com segurança e confiabilidade faz com que o médico possa tomar decisões mais rápidas em benefício do paciente. Espero que tenham gostado desta grande novidade na medicina paraense. Inscreva-se no nosso canal e, em caso de dúvida, entre em contato nas redes sociais.